Oi gente, estamos aqui de novo, tênis feminino na área, hoje estamos com uma tenista, ex-tenista, mas que ama o tênis e segue no tênis e vai ficar muito tempo no tênis ainda. Vamos se apresentar, quem é a senhorita? Ana Carolina Shevskis, meu nome. Teu nome? Gente, Ana Shevskis, mas ela leva um outro nome que o pessoal conhece mais. Ana Tênis. Ana, me conta um pouco da tua história, da onde tu vem, como tu começou a jogar, da onde surgiu o Cyborg e a raquete na tua vida? Olha, na verdade eu não lembro de mim sem isso, né? Eu não lembro da Ana sem o tênis, realmente. Eu sou de Santa Maria. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, de Santa Maria, do Avenida Tênis Clube. Nós morávamos muito perto do clube, mais precisamente a duas quadras. Meu pai jogava tênis, meus pais frequentavam o clube, meus irmãos jogavam também. E aí foi que eu comecei a pedir, eu quero jogar tênis, quero fazer aula e naquela época não tinha o mini tênis que tem hoje, as bolinhas soft, as raquetinhas. Então a idade mínima para se iniciar no tênis era com oito anos. Então meu pai dizia, quando tiver oito anos, minha filha, a gente vai te colocar, não te preocupa e tal. E foi aí que começou, eu iniciei com a Dona Olga, que era uma senhora que dava aula próxima ao Avenida Tênis Clube. E depois até por incentivo da Dona Olga, eu fui parada realmente no tênis, no Avenida Tênis Clube, com o professor Dena. Dena que eu conheço. Então gente, dentro dessa história toda que ela introduziu, ela cresceu muito no tênis, principalmente no tênis gaúcho. Mas o que eu quero pegar, principalmente, é aquela tua parte já adulta, né? Já que tu já tinha incorporado tênis como carreira, que tu saiu do Brasil, né? Tu foste para a Inglaterra. Como é que foi essa experiência lá? Olha, na verdade eu fui para a Inglaterra pensando em aprimorar o meu inglês. E era uma época que estava famoso ir para Londres. Todo mundo de Santa Maria estava indo para Londres, inclusive meus irmãos. Um já tinha ido morar um ano, voltado para terminar a faculdade, e o outro estava lá ainda. Ok. Então eu quis ir também, ter essa experiência de morar fora, aprender inglês e tudo mais. E foi lá que eu me reencontrei com um grande treinador, uma pessoa que foi muito importante na minha carreira de tenista, que foi o Pablo Amoretti. Olha! Que estava morando lá e trabalhando de treinador nessa academia, na Westway Sports Center, que é uma das maiores academias de Londres. Ok. E foi através dele que eu consegui uma vaga de coach, né? Para dar aula lá e foi aí que eu comecei e foi realmente uma experiência muito bacana. Foi, olha, os melhores anos da minha vida, eu diria. Olha, que show! Que eu tive a possibilidade, inclusive, um dos meus alunos era o David Cameron, o primeiro-ministro da Inglaterra. Olha, gente! David Cameron! Aham! Então, então foi muito bacana, assim, foi dali que surgiu o que o tênis voltou na minha vida, né? Certo. Porque eu tinha interrompido quando eu era juvenil, com 16, 17 anos, eu interrompi a carreira e aí eu larguei o tênis, parei de competir e tudo mais e aí voltou o tênis na minha vida realmente. Certo! E, gente, muito interessante que a Ana, acredito que surgiu essa experiência de viajar, o aprimoramento do inglês e agora ela tem uma empresa, para não dizer a mega empresa, e eu sou suspeita, mas é uma das melhores empresas, que leva gente que é fanático por tênis para os melhores eventos. Explica um pouquinho como é que foi essa transição de tu virar tenista e agora tu é empresária na tênis. Isso, isso foi assim, o destino, eu digo que foi o destino. Eu tenho uma sócia, apesar de todo mundo me chamar de Ana Tênis, eu brinco que eu sou a Ana e ela é a tênis. Aham! É a Isis que tu conhece, a Isis é minha sócia, nós nos conhecemos em Londres, através de uma amiga em comum. E a Isis gostava de tênis e tudo mais, então a gente já se deu bem de cara e foi através dela, foi ideia dela a Ana Tênis. Olha só! Foi uma proposta vindo dela da gente criar a empresa e levar as pessoas a viajar pelo mundo, a assistir os torneios e a juntar a parte turística. Então o que a gente faz não é só um link entre o fã de tênis com o evento. Entendi! A gente coloca toda a parte turística junto no pacote de viagem e o bacana é isso, é um pacote onde as pessoas gostam de tênis, a gente facilita todo o processo. Todas as noites a gente tem programação, então a gente sai para jantar com o grupo, assim é bem divertido, o pessoal acaba gostando bastante. Ana, só diz para quem tu não está olhando, para onde tu leva tu e a Isis? Olha, o nosso ano começa em Miami, em março, Miami Open, que é bem bacana. Depois nós vamos para o torneio de Monte Carlo, que tem um super roteiro. Chiquíssimo, chiquérrimo! Que tem seis cidades do sul da França que a gente visita, assim é bem completo o tour, bem bacana. Depois nós vamos para Madrid, que o próximo ano inclusive é o nosso primeiro ano em Madrid, que a gente vai fazer Madrid, Barcelona e Toledo. Olha que legal! Depois a gente vai para Roma e para Toscana, torneio de Roma, daí com a Toscana e cidades da Toscana, Veneza, é bem... Depois a gente vai para Rolanga Rocha, sabe a ordem. Depois o Imblidon e o Sopen, que é o nosso próximo agora, dentro de alguns dias nós embarcamos. E depois o Masters Finals, que é em Londres de novo, que daí nós vamos também. O ano passado a gente fez um baita de uma programação virada para as mulheres. Isso! Porque tu tem muita mulher que viaja contigo, né? Bastante, tem bastante. O público é bem variado. E conta-se só um pouquinho do que foi essa programação do ano passado para as mulheres. Olha, foi bem legal mesmo. A gente vai ver se a gente consegue fazer esse ano de novo, é um dos focos. Então a gente fez um final de semana no Spa do Vinho, em Bento, com a nossa treinadora aqui, a Sabrina. Foi um fim de semana muito bacana, realmente veio gente de todos os lugares do Brasil. Inclusive, ó, a maioria veio de outros lugares, a maioria não foi aqui de Porto Alegre. Então foi muita comida, muito tênis, muitas risadas. Foi realmente bem, bem bacana mesmo. E Ana, assim ó, para quem está nos olhando, o que que tu diria do tênis, assim? Assim, como é que a gente poderia idealizar o que que a palavra tênis representa para nós que somos do meio? Olha, para mim, olha, é tudo. Tudo. Como eu disse, eu não vejo a Ana sem o tênis. Não me vejo sem tênis, assim. Desde que eu me conheço por gente, o tênis está na minha vida. Então a minha dica é que quem está no tênis, continue no tênis. É um esporte maravilhoso, não importa a idade da pessoa. E quem não está no tênis, venha para o tênis, né? E quem joga tênis, traga seus amigos, traga a família, que é um esporte muito bacana mesmo. Tá bom. Gente, foi uma honra convidar com a Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos mandar um beijo para nossos tênis futuros também. Com certeza. Um beijo. Beijão para todo mundo. Tchau, gente.